O que você arrumou da vida, irmão? Vamos lá. Eu sou nascido em Cubatão, né? Que é na Baixada Santista, em São Paulo, pra quem não conhece. Trabalho desde cedo, desde os meus 15, por 16 anos já comecei a trabalhar muito novo, porque meu pai, meu falecido pai, tinha uma oficina de moto. E ele era um cara muito trabalhador, então ele queria que eu seguisse no ramo de oficina de moto, então ele me colocou pra trabalhar cedo. E lá eu trabalhava como ajudante de mecânico, no caso, trocando óleo, esticando corrente, enfim, fazendo coisas básicas, né? Mas era algo que me dava o sustento ali do meu final de semana. Meus pais eram separados já, no caso. Eu morava num quartinho, no fundo do quintal da casa da minha avó. E lá tinha minha cama, meu PCzinho já, com 16 anos já tinha um computadorzinho. E eu ganhava aproximadamente 600 reais por mês, no caso, né? Quando eu tinha 16 anos. E isso ali eu conseguia sobreviver de boa. Eu nunca gostei de morar com a minha mãe ou morar com o meu pai. Eu poderia estar morando com o meu pai ou com a minha mãe. Porém, eu sempre gostei de ter uma privacidade. Então, eu sempre gostei de morar sozinho e ter minhas próprias coisas. Eu amadureci desde cedo. E trabalhava como ajudante mecânico até meus 17 para 18 anos. E aí, para os 17 para 18 anos, eu comecei a buscar algo melhor para mim, né? Eu falei, mano, tenho que ser da oficina do meu pai, porque eu estava ganhando 600 reais por mês. E, tipo, para mim não estava dando mais para viver com 17 anos, porque eu tinha uns amigos meus. Meu ciclo de convivência naquele tempo era uma galera que tinha uma condição boa. Então, eu era uma pessoa que tinha menos condição. Então, eu falei, mano, eu preciso arrumar outro trabalho. E aí, nisso, eu tinha juntado uma grana, fiz um curso de ajudante de refrigeração. Porque quando eu tinha pesquisado sobre esse mercado, para quem não sabe, ajudante de refrigeração é quem instala ar-condicionado. Eu falei assim, pô, eu posso trabalhar como ajudante de ar-condicionado e depois comprar meus próprios equipamentos e ser meu próprio chefe. Isso com 17 anos. Fácil, né? Não, eu pensava que era um mar de rosas. Eu falei assim, vou trabalhar, vou pegar uns clientes e já era. E aí, nisso, fiz o curso, beleza. Aí, entrei no grupo lá do Facebook, auxiliar de assistente de refrigeração, beleza. Aí, um cara entrou em contato comigo, ó, eu tenho um ar-condicionado para instalar e tal, vou te dar uma porcentagem da instalação. Falei, não, vamos embora. Amanhã, que horas? Aí, o cara falou assim, não, amanhã, nove horas eu te pego aí. Beleza, pegou. E fomos instalar um ar-condicionado. Fomos numa quebrada lá, instalar um ar-condicionado. O cara me colocou numa escada, mano, em cima, tipo assim, numa casa de dois andares, tá ligado? Casa meio de quebrada mesmo, dois andares, cheio de reboco, me fodi para instalar. Depois que eu instalei a porra do ar-condicionado, beleza. Aí, o cara falou assim, não, demorou, quando chegar na tua casa, amanhã eu passo lá e acerto contigo o dinheiro. Eu falei, pô, eu fiz um trampo do caralho, o cara só ficou mandando eu instalar o bagulho, não fez nada, mas beleza. Aí, no outro dia, ele passou lá em casa e falou assim, pô, é o seguinte, a mulher pegou e ela tinha comprometido me dar 400 reais e tal, mas ela só me deu 200. Tamo aqui, 30 mango. Eu falei, caralho, eu fiquei em cima da porra de uma escada durante horas. Sacanagem, viu, velho? Não, sacanagem. Eu falei, mano, não vou trabalhar com essa porra mais não, enfim. O bom que foi o primeiro, ele motivou. Fiquei puto, velho, puto, puto. E nisso eu tinha tretado com meu pai porque eu tinha saído da oficina dele. Eu falei, mano, orgulhoso, eu falei, não vou voltar pra oficina pra ganhar 600 conto. Não vou nem fudendo. Que paia, viu, velho?